Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como é que tá aquelas orquídeas que eu comprei com a Laura, da última compra que eu fiz, que eu fiz o vídeo mostrando né, olha só pessoal, já tem um pouquinho mais de um mês que elas chegaram né, e olha só os resultados já, ó, brotação ó, dá pra ver aqui ó, a brotação desse denfal, e ele ainda tá com o restinho da floração ó, tá vendo, ainda tá com o restinho só, e olha só pessoal, ó, enraizamento já ó, esse aqui é o denfal, esse aqui é aquele dendobrio, é dendobrio carinifero, eu não sei se a pronúncia é assim, também ó, bem aqui ó, tá com a brotação nova, já tá começando a soltar raiz, ó, todas pessoal, no geral, todas estão bem, olha essa cateleia, olha o tamanho do broto, e olha o enraizamento, ó, perfeito né pessoal, eu tô fazendo a aplicação de Vita Gold, de 10 em 10 dias eu faço a aplicação do Vita Gold, eu coloco 10 gotas e 1 litro de água, e borrifo na planta toda, sempre aí no final da tarde, olha esse aqui, esse aqui é o oncílio fuscopétalo, eu também não sei se é assim a pronúncia, olha, tá soltando essa brotação nova, tá enraizando já ó, aí tem esse outro dendobrio, que é aquele dendobrio meio amarronzado, olha só também como ele já tá ó, soltando raiz, tá vendo, ó, bastante raiz, aí, às vezes o celular não foca direito, mas, aí tem essa outra aqui ó, também, ó, olha a brotação ali ó, lindo né pessoal, ó, tá vendo aí, e ali o broto, essa outra aqui também ó, tá com brotação, enraizando já ó, aí tem esse outro denfal, eu acho que foi 4 denfal que eu comprei, olha, brotação e enraizamento já ó, aí tem essa outra cateleia também ó, tá enraizando bem já, já vem com duas gemas ali ó, vai ser dois brotos, aí teve esse dendobrio, é, eu não sei dizer, sucatum, é, dendobrio sucatum, que ele até abriu a floração, e parece que vai abrir mais aqui ó, olha só, tá saindo um broto aqui ó, esse, tá saindo outro aqui atrás ó, olha só que lindo, e teve também pessoal, esse outro dendobrio aqui, o expectable, olha como ele tá lindo, olha a brotação, então pessoal, passei hoje pra mostrar pra vocês como é que tá as plantas, né, é, da comprinha que eu fiz agora por último, tem mais ou menos, acho que um mês e, um mês e pouquinho, esse outro aqui eu comprei com fran, esse aqui é o, dendobrio, eu não sei falar, não sei se é estardate ou é estardante, não sei, não sei que lembra, não sei se vocês lembram que ele tava florido, olha só, soltou duas brotação ó, e olha lá as raízes, tá vendo, e teve o outro, o outro também tá aqui, olha lá, esse soltou três brotos, e tá soltando um cake, bem aqui ó, tá vendo, e teve também com a fran, foi, deixa eu ver, tá aqui, esse odontocídio, é, catatante, olha só a brotação, então no geral pessoal, tá todo mundo bem, né, aí teve também, com a fran, um que ela mandou de brinde, deixa eu, dar a volta aqui, esse, é, bubofilo, olha só, vai florir ó, vai florir, e teve também esse aqui ó, já tá soltando essa brotação aqui, já é nova, esse aqui foi com a fran, só pra vocês verem, uma atualização, de como é que tá as plantas, da última comprinha, né, então pessoal, é, o vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês como é que tá as comprinhas, né, as plantas da, da última comprinha, e, eu espero que vocês tenham gostado pessoal, qualquer coisa é só perguntar, até o próximo vídeo, e aí, Tchau.